Estamos começando mais um CCM Conecta, o seu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, enquanto acontece o Brain Congress 2024, o nosso Congresso do Cérebro, Comportamento e Emoções, e é um prazer ter aqui com a gente novamente o Dr. Daniel Martins de Barros, que não é estreante aqui no podcast e já conseguiu trazer várias reflexões legais para a gente. Ele que é psiquiatra, é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências e Bacharel em Filosofia pela mesma instituição. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, esse congresso nos premia, nos traz temas incríveis que, para o público que está em casa, eu tenho certeza que vão se interessar também. Acho que uma das grandes características do Brain é ter esses temas muito disruptivos, né? Que acabam mexendo muito com a nossa curiosidade. Não só para médicos, psicólogos e vários outros profissionais da área da saúde, mas também para a gente que é leigo, né? E aí tem uma das mesas que está chamando muito a atenção do pessoal aqui, que é, que fala sobre treta. E aí, doutor Daniel, por que que a gente gosta tanto de treta? É, foi um tema bem interessante, né? Foi puxado até pelo seriado Treta, né? Que fez um sucesso. E a gente aqui no Rio de Janeiro, eu lembrei de uma cena, de um vídeo que viralizou uma época, que teve uma batida de ônibus com carro aqui no Rio, uma das avenidas na beira da praia e aí um sujeito filmando, né? E olha lá, e o cara desceu do ônibus e está tirando satisfação e vai bater lá, não sei o que, uma briga aí, jogando o carro para cima do outro e tal, narrando ali quase que uma cena de faroeste. Aí o cara vai entrar no ônibus, vai embora e o cara que está filmando o celular, ele vira assim, de repente o celular bate no, 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 na praia ali, né? Mostra a praia, o pôr do sol. Aí o cara narrando aquela treta e ele fala assim, ah, mas ó, mas esse pôr do sol aqui em São Paulo não tem não, olha só. Uma cena de bang bang, ah, mas essa, esse pôr do sol aqui é nosso, né? Então tem essa, esse apelo, um vídeo que viralizou pela, pela graça, né? Disso desse contraste, mas no fundo a treta, a briga, a raiva, ela tem um aspecto um pouco sedutor, ela é uma emoção negativa, ela é uma emoção que sinaliza algo de ruim para nós, por isso que a gente fica com raiva, é algo que tem que ser corrigido, é algo que a gente tem que evitar, é, por isso ela é desagradável, mas apesar de ser desagradável, é uma emoção que tem um aspecto sedutor mesmo, então por isso que a gente colocou esse título é de treta, porque que a gente gosta no fundo é de treta. E tem uma coisa eu acho que hoje a gente não consegue escapar dela, né? Os ambientes de trabalho, nas redes sociais, em tudo, a gente adora uma polêmica e quando vê já está envolvido numa. Pois é, o custo de entrar numa treta baixou muito, né? Quando você pensa em rede social, é, a briga, a discussão, a desavença, ela é custosa, porque é uma emoção desagradável, então você brigar com alguém pessoalmente, é, tem um aspecto aversivo emocionalmente, agora nas redes sociais esse custo cai muito, então é por isso que parece que um dia sem treta é um dia que foi desperdiçado, né? Parece que as pessoas, se não entram numa treta, elas não estão, não estão felizes. Mas é porque com as redes sociais você tira o aspecto mais negativo desse feedback ruim de você estar, né, hostil, dando hostilidade e sofrendo hostilidade, então você diminui esse aspecto e mantém o outro aspecto que é o mais sedutor da raiva, né? Que a emoção por trás da treta é a raiva, que é a sensação de que você está corrigindo algo de errado. A raiva, ela é uma emoção que surge evolutivamente quando existe uma disputa, então os animais estão disputando o território, os animais estão disputando alimentos, os animais estão disputando quem vai ficar com aquela fêmea, seja o que for, e ali a emoção é de mostrar-se hostil, de mostrar-se agressivo, ranger os dentes, eriçar os pelos e ameaçar o outro, mesmo que isso não chegue às vias de fato, né? Quem ameaça mais ganha ali a disputa. Isso permaneceu no ser humano. Então a gente tem essa sensação de que quando algo que era para ser nosso não é dado, ou quando algo que era nosso foi tomado, ou quando era um direito que a gente tinha, que a gente não recebeu, a gente tem essa mesma emoção de entrar numa disputa, de arregaçar as mangas, de mostrar os dentes, de fazer cara de bravo, e de alguma maneira a gente sente que está corrigindo algo distorcido, que era para ser nosso, então a gente está tentando recuperar, ou que estão tentando tirar de nós e a gente não está querendo dar. Isso então tem um apelo, tem a sensação de, bom, estou pondo o mundo em ordem aqui. De fato, dependendo da treta, dependendo da situação, isso acontece, mas de novo isso vem com um custo, porque isso é também um desgaste emocional, sem dúvida nenhuma. E a raiva, que você estava comentando antes, ela acaba sendo um sentimento também muito de extravasão, de uma coisa de botar para fora, de escape, assim. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, e quem trabalha comigo sabe que eu trabalho falando, tudo que eu estou fazendo eu vou narrando, e eu respondo às pessoas, né? Não, já falo contigo, né? A pessoa não está nem me ouvindo, porque está no WhatsApp, alguma coisa assim. E eu tenho essas reações também muito explosivas, assim, tipo, Ai, que saco, isso aqui, já falei, não sei o quê. Eu sou demais, assim. Então, o pessoal que trabalha comigo, talvez quem me escute aqui não saiba que eu tenho esse lado, mas quem trabalha comigo sabe que eu tenho esse lado bem, é... Intenso. É, eu falo uma coisa assim de quase fazer piada, assim, sabe? De, ai, transformar aquilo numa coisa quase humorística. Uma caricatura. Acho que é uma forma de lidar. Mas, claro, não é um sentimento bom, né? E como é que a gente consegue, talvez, lidar melhor com isso que acontece, né? Em todos os momentos. Pois é, um mito que existe muito arraigado nas pessoas, e é difícil de você desfazer esse mito, é que você tem que botar a raiva para fora. É quase como se fosse uma coisa mecânica de uma panela de pressão que está enchendo, e se você não extravasar, aquilo vai explodir. O que, se você pensar bem, não faz nenhum sentido, né? Nosso cérebro não é uma máquina a vapor. Isso vem lá da época em que, hoje, a metáfora do cérebro principal são os computadores, mas, em todas as épocas, as máquinas mais avançadas são as metáforas que se usam para o cérebro. Então, o cérebro já foi comparado a um relógio, o cérebro já foi agora comparado a um computador, até as redes. E, séculos atrás, foi comparado às máquinas a vapor, né? Porque era o que tinha de mais tecnológico. Então, vem dessa época a ideia de que vai crescendo, né? Vai acumulando aquela pressão e tem que ser posta para fora. Mas isso é um mito. Tem estudos mostrando que, quando a pessoa é estimulada a ficar com raiva, e extravasa, e soca as coisas e tal, ela se sente com mais raiva. Por quê? O que acontece é que a expressão de um comportamento reforça o sentimento. A gente tem uma via de mão dupla entre cérebro e expressão. Então, quando você se sente de uma maneira, você expressa aquilo. Mas, quando você expressa aquilo, você se sente também da mesma forma. Alguém pode estar ouvindo e falar, ah, não, mas eu já fiz e já deu certo, porque depois de um tempo eu fiquei calmo. Então, o truque é o tempo, não é o socar o travesseiro. Porque toda emoção vem em ondas, toda emoção vem e vai. A não ser casos patológicos, que a emoção vem e fica. Mas, de forma geral, a emoção normal, ela vem e passa. Então, depois de um tempo, essa emoção passou e aí a raiva foi embora. Então, o velho truque de contar até 10, de respirar fundo, de se distrair, de sair da cena, de esperar o tempo passar, ele funciona. Porque, de fato, como qualquer outra emoção, a raiva tem um pico e depois ela passa. Então, não adianta ficar xingando. Mas é que é bom xingar, né, doutor? Vamos combinar que... Eu sou uma pessoa... Eu reclamo bastante, então, eu acho que, na verdade, é uma forma de extravasar, mas agora você falando, é exatamente isso, né? A gente só acaba reforçando mais esses comportamentos. E como é muito fácil a gente ficar reitadíssimo hoje, né? Tudo dia a gente... Assim, a gente tem... O tempo é o mesmo, mas a quantidade de demandas que a gente tem é enorme. Aí você atrasou alguma coisa, é um efeito dominó para o resto do dia. Então, é muito fácil a gente ficar estressado, é muito fácil a gente ficar irritadíssimo. Trânsito, hoje, em qualquer lugar do Brasil, eu acho que é um inferno, né? Realmente. Eu não dirijo mais, assim, eu tenho carteira de motorista, tive carro por alguns anos, vendi o meu carro e agora eu sou ando de Uber, ando a pé. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Sem dúvida nenhuma, deu até inveja agora. Porque, realmente, assim, e olha o que eu gosto de dirigir, mas dirigir, eu que, em Porto Alegre, né? Que não é nenhuma cidade como São Paulo, assim. E é insuportável, as pessoas são muito mal educadas. Então, no final das contas, aí eu acho também o trânsito pega um pouquinho desse viés também da internet, né? Dessa impessoalidade de que a gente pode xingar dentro do carro e mandar para aquele lugar ou para aquele outro e simplesmente a gente fez isso. E essa cena que você começou narrando, né? Desse vídeo que viralizou é justamente uma cena assim. E o próprio seriado Treta, ele começa numa briga de trânsito, não é? E tem dois aspectos aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro que o trânsito, de fato, ele é um grande provocador de sensação de raiva. É. Porque o trânsito, ele é uma negociação, ele é uma dança de espaços. Né? E isso vai acontecer invariavelmente de uma pessoa entrar no espaço que você queria, de você entrar no espaço que o outro queria e você acha que é seu, ele achar que é dele. E isso leva a essa sensação de, bom, isso aí era meu e estão tentando me tirar. Né? Então, isso tem essa provocação. Então, é uma construção social que estimula bastante a raiva e que, de fato, é um dos lugares onde as pessoas mais xingam. Né? Tem um estudo espanhol muito interessante que mostrou que 60% dos motoristas xingam no trânsito, pelo menos de vez em quando. Até mais da metade das pessoas xingam no trânsito. E aí você falou, né? Parece que xingar de alguma maneira extravaz, xingar tem um um certo bem-estar que vem e aí o que está por trás do bem-estar no xingamento, na ofensa, na briga é a sensação de vingança. No fundo é isso. Quando a gente percebe que houve uma injustiça ou que a gente acha que é injustiça, tá vendo? Aquele espaço do trânsito não estava marcado com seu nome, mas na sua cabeça era seu, alguém entrou, então você acha que foi uma injustiça. Não estou dizendo se foi ou não. Mas quando a gente tem uma percepção de injustiça e a gente tem raiva, que é a sensação, a emoção que nos leva para tentar impedir ou corrigir aquela injustiça e a gente não consegue, fica uma sensação de desbalanço. Então isso aqui está errado, isso aqui não está equilibrado. E aí o nosso cérebro entende que se nós impusermos ao outro um sofrimento, a gente equilibra essa balança. Porque eu sofri por conta do comportamento do outro, se eu fizê-lo sofrer, então eu corrijo essa balança e é isso que está por trás da sensação da doce vingança. Que no fundo, embora tenha um apelo, embora seja instintivo, todos os estudos mostram que melhor do que a vingança para nós é o perdão. Se você está preocupado com o seu bem-estar emocional, se você está preocupado com ter uma vida melhor, se você está preocupado com qualquer aspecto relacionado ao seu bem-estar psicológico, o perdão é melhor do que a vingança. Porque é uma outra maneira de se livrar, de diminuir aquela emoção negativa sem estimulá-la. Porque a vingança é isso, você está extravasando uma emoção negativa que não diminui a sua expressão e mais, gerando hostilidade no outro que pode voltar para você de novo e virar um círculo vicioso. Com o perdão, você também diminui essa emoção negativa que você está sentindo, mas sem estimular esse círculo vicioso de hostilidade. Eu estava comentando sobre essa questão de que, na verdade, o sentimento de raiva, se você realmente utiliza desse aspecto para extravasar, ele não acaba não extravasando por querer nenhuma. E que o tempo pode ajudar e tudo mais. Mas, se a gente reprimir esse sentimento, o que pode acontecer em termos até psicológicos, assim, é a forma correta, o que a gente deve fazer, então, para não extravasar dessa forma raivosa, e xingando e tudo mais, mas que também a gente consiga resolver isso dentro da gente. Perfeito, essa é a outra ideia, de que a gente tem que extravasar porque senão a gente fica engolindo. E também não tem sentido porque o contrário de você se impor para fora seria você ficar reprimindo se fosse, se fizesse sentido a metáfora de uma panela de pressão, mas não é. Então, o que é ruim é você ficar alimentando aquela raiva e não extravasar. O problema não está que você não extravasou, o problema é que você continua alimentando e pensando naquilo e remoendo e, enfim, mantendo aquela emoção negativa persistentemente dentro de você. Você não deixou a raiva passar. Tem uma história interessante de uma, de um, dois monges na Índia que eles não podiam ter contato com mulheres. E aí eles estavam andando lá pela mata e tinha uma mulher que precisava atravessar o rio e ela não conseguia e ela precisava ir para pegar comida para os filhos. Enfim, aí um monge não quis saber da regra, botou a mulher no ombro, atravessou o rio, eles atravessaram o rio juntos e o outro monge falou, mas que absurdo, você encostou naquela mulher, você carregou aquela mulher, não podia. E aí eles continuaram, eu morrei de fome, eu fiz isso e pronto, e continuaram. E aí, quilômetros, andando horas, andando, e o cara falando, falando, aí o Tecmoor falou assim, bom, eu carreguei ela por cinco minutos, você está carregando já por cinco horas. Então, é esse manter a emoção negativa presente que vai fazer mal. E de fato, esse desgaste emocional pode levar, inclusive, ao adoecimento mental de qualquer emoção negativa persistente. Então, a alternativa não é por para fora, a alternativa é deixar a emoção passar, é deixar, mas eu fui injustiçado, então, a vida é injusta mesmo. Você já injustiçou e você já foi injustiçado. Se você não tem o que fazer, se vingar, não vai trazer qualquer coisa de volta. Então, tente ativamente praticar o perdão, que é o seguinte, assumir este prejuízo, esse prejuízo aconteceu, eu não vou reavê-lo e não vou mais ficar pensando sobre isso, mas é um esforço ativo. E aí, terapia ajuda? Sem dúvida nenhuma, Sem dúvida nenhuma, até porque se está muito difícil perdoar algumas coisas, está precisando pensar com ajuda. E a terapia é para isso, para pensar com ajuda e, sobretudo, lidar melhor com estratégias mais eficientes com as emoções que estão sendo desafiadoras. E aí, uma pergunta, talvez até um pouco mais com viés mais clínico, é se a raiva, ela pode ser algum sintoma de algum transtorno, alguma coisa assim. Claro. caso assim, de alguém que tem essa característica muito forte, uma pessoa que está sempre irritada, se ela precisa olhar para esse lado com alguma tensão, enfim. Sem dúvida, porque as emoções, a gente tem um balanço entre emoções negativas e positivas, e em determinados quadros, as emoções negativas ficam predominando, fica mais fácil, uma tendência maior a experimentar emoções negativas e às vezes até difícil de experimentar as emoções positivas. um quadro clássico desse é a depressão. Uma depressão aumenta a expressão das emoções negativas e dificulta a expressão das emoções positivas. Uma delas é a raiva. Então, é comum os pacientes com depressão se sentirem irritados, impacientes, nervosos, e muitas vezes é a experiência de que o sujeito está brigando, ele sabe que não precisava estar brigando, mas ele não consegue não brigar. Mas eu sempre relevei isso e agora isso está insuportável para mim. Então, esse é um quadro. E o clássico da raiva é o transtorno explosivo intermitente no qual pequenas provocações, coisas que seriam irrelevantes, levam a uma reação extremada de raiva, de indignação numa explosividade que aí depois passa e a pessoa até percebe que foi exagero. Então, quando está exagerado vale a pena ver o que está acontecendo. É, então vou ter que parar de xingar o computador, as coisas no trabalho, porque daqui a pouco vão mandar fazer uma intervenção. mas é verdade, assim, como a gente se acostuma, né, a gente cria esses artefatos aí para lidar com essas coisas. Então, vou começar a cuidar para ser uma pessoa menos raivosa. perfeito. Olha, doutor, que conversa legal, muito bom tê-lo aqui com a gente novamente, eu acho que um tema super relevante, um bate-papo aí muito tranquilo, nada raivoso, né, sem tretas, e quero agora abrir o microfone para você deixar a sua mensagem final, fazer, então, a divulgação, como o pessoal faz para te encontrar, porque você também é comunicador, então, fique à vontade. Eu que agradeço, sempre é um prazer, sempre um papo muito agradável, fico à disposição para a gente trocar ideias nas redes sociais, Daniel Martins de Barros é o meu canal, Daniel M. Barros são minhas redes sociais, e acho que a principal mensagem é a gente lembrar que emoção vem e vai, né, se está vindo e não está indo, alguma coisa tem, vale a pena ver o que está acontecendo. A treta não compensa. A treta não compensa. Muito obrigada, a gente fica por aqui, e para saber mais sobre o CCM Conecta, siga aí também, arroba CCM Conecta no Instagram, arroba CCM Grupo BR para saber dos eventos que a CCM organiza, assim como o Brain, que a gente está acompanhando aqui presencialmente, e siga arroba MyBrainTV, a nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociências. Os episódios do CCM Conecta você acessa pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, também pelo canal do CCM Grupo no YouTube. A gente fica por aqui, até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto